Estamos hoje a apresentar esta meia temporada, é uma meia temporada que começa no dia 12, com a abertura do Festival Todo São Palco, portanto com uma proposta para conhecermos um pouco mais daquilo que é o teatro feito no Brasil e que vai até 28 de fevereiro. São um pouco mais de 80 eventos que vão acontecer aqui no Teatro Académico de Gil Vicente ao longo destes meses e que acabam por reforçar muito aquilo que é o papel habitual do teatro na cidade, na universidade, enquanto espaço privilegiado de apoio à criação artística, de apoio à própria investigação sobre as artes, portanto também muito nesse lado de ligação à Academia. A nossa parceria internacional no âmbito da Ecole des Métres, que estará já na outra semana a passar por aqui, co-produções, como é o caso da que temos com a Marionette ou com o Elmano Sancho, música, temos muita música ao longo destes meses, a abrir temos Maro, um espetáculo mais acústico e depois a fechar vamos ter, já em fevereiro, vamos ter o Carlos Bica com um espetáculo chamado Playing with Beethoven, que é muito interessante. Aproveito para dizer que estamos a fazer anos, não é? Portanto, o Teatro Académico de Gil Vicente assinala hoje 63 anos e à conta desse dia acabamos por também optar por trazer aqui algumas novidades, nomeadamente uma campanha que estamos a fazer, uma campanha de aquisição early bird, portanto, para quem fizer compra de bilhetes antecipada durante agora alguns dias poderá beneficiar de um desconto que eu acho que é muito simpático para assinalarmos este aniversário. E estamos também a apresentar uma nova identidade gráfica, duas exposições com um caráter muito distinto, uma exposição que é uma exposição virtual e que é a primeira oportunidade que temos de mostrar grande parte do nosso acervo de cartazes, portanto, nestes 63 anos há muita coisa que foi ficando por aqui pelo arquivo em termos de cartazes e são cartazes que mostram não só o que aconteceu aqui no teatro, mas também a forma como esta nossa democracia foi evoluindo e se foi solidificando depois do 25 de Abril e, portanto, a exposição chama-se 50 anos a colar cartazes e é uma exposição para a qual eu gostava muito de deixar um convite porque é uma exposição virtual. Ela pode ser vista aqui nos ecrãs, quem passa na rua pode vê-la, mas também pode ser vista nas redes sociais do teatro, portanto, é uma proposta que vai estar nos próximos meses. E depois temos uma exposição que reflete a temporada anterior e que é uma exposição da fotógrafa que nos acompanhou na temporada anterior, a Tatiana Lages, e que dentro de poucos dias estará também a ocupar aqui um espaço no teatro. O seu lado, obrigações adicionais, naturalmente obrigações antes de mais da obstaculidade, da respeitar a obstaculidade.